Oi, gente! Eu sou a Arlete, eu sou pediatra e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje, ela é uma continuidade do tema das últimas semanas, em que eu venho falando sobre a alimentação das crianças. Então, já tem nesse canal um vídeo sobre introdução alimentar e sobre a criança que não come, como que a gente avalia uma criança que não come, né? E hoje eu vou trazer algumas dicas de como melhorar o hábito alimentar das crianças. E, gente, como sempre, envolve muito a participação e a interação dos pais, tá bom? Então, a primeira dica é baseada no vídeo anterior, que é caprichar na introdução alimentar. Então, quem tá nessa fase, nesse comecinho, aproveita, porque esse é o melhor momento pra criar hábitos alimentares saudáveis pra criança e pra família toda. Então, sejam bastante atentos na introdução alimentar, escolham bons alimentos, evitem os alimentos açucarados, os alimentos processados, né? Que isso vai modular ou moldar o paladar da criança e isso vai durar pro resto da vida, gente. Então, super importante dar atenção na introdução alimentar. A segunda dica é o hábito da família. É o que eu sempre falo aqui e é uma verdade dolorosa, gente. A criança é reflexo da família. Então, pra que uma criança tenha uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, a família precisa ter esse hábito alimentar. Não adianta você querer que a criança de um aninho come lá aquele pratinho bonitinho e o irmão adolescente tá comendo cheetos no sofá, né? Então, não dá pra você querer que a criança só tome água e o adulto lá tomando Coca-Cola. Então, toda a família tem que estar muito engajada, os irmãos, os avós, os avós, né? Que adoram dar um docinho pra criança. Todo mundo tem que estar ali envolvido e decidido a garantir uma boa alimentação pra criança. Então, super importante os hábitos e rotinas da família. A terceira coisa é uma dica que eu dou pra todo mundo que está fazendo reeducação alimentar. Então, independente de ser criança ou não, né? Lá no meu perfil no Instagram eu falo muito sobre estilo de vida de modo geral, não só pra pediatria. E, aliás, me sigam lá. É arlete.primo lá no Instagram, tá? E o que eu falo, que a dica é não ter em casa os alimentos que você não quer que a família coma. Então, não adianta você falar pra criança comer fruta e ter o armário cheio de bolacha recheada. Ou a geladeira lá, a criança abre a geladeira e tem lá aquele iogurte rosinha, né? Docinho, que ela adora. Aquela boboniere cheia de bala, de pirulito, de chocolate. A gente não pode ter essas coisas em casa. E eu sempre falo, gente, que a vida é equilíbrio, né? Não é que a criança nunca vai comer esse tipo de coisa. Até vai, mas deixa pro dia que for no passeio, pro dia que for almoça fora, pro almoço de domingo na casa da avó. Aí você deixa esse tipo de guloseima, esse tipo de alimento. No dia a dia, na sua rotina de casa, não tem esse tipo de alimento. Eles nem entram na lista do supermercado. Você passa longe dessas prateleiras aí dos ultraprocessados, dos salgadinhos, dos chocolates, dos doces, das bolachas. Nem passa nessa ala do supermercado. Não inclua isso na sua lista de compras. Não tendo em casa, não tem como a criança querer esse tipo de coisa, né? E de outro modo, aqui é uma dica extra, é ter sempre ao alcance das mãos os alimentos mais saudáveis. Então sempre tem água ao alcance da criança. Sempre tem uma fruteira com banana, com maçã, que a criança pode ir lá e pode pegar quando ela tiver vontade. Então é super válido isso. A dica número quatro é você ter horários pras refeições. Então também sempre trago muito, principalmente no Instagram, a questão da rotina e da disciplina. Criança precisa ter rotina. As crianças, elas precisam ter uma previsão do que vai acontecer. Então é importante que ela tenha o horário do almoço, o horário do jantar, o horário do café da manhã, que são as três grandes refeições. Então com horários pré-estabelecidos, ela já tem a rotina, ela vai acordar e vai tomar o café da manhã. E ela sabe qual é o horário do almoço. Então entre o café da manhã e o almoço, e o almoço e o jantar, tem os lanchinhos, né? Que pode ser o lanche da manhã, uma fruta, e o lanche da tarde, dá pra fazer um bolo, dá pra fazer uma panqueca. Existem várias receitinhas adaptadas, esses alimentos que a gente não precisa adicionar açúcar, o que é super legal. Mas dá pra... ou até o leite mesmo, crianças que ainda tem o hábito de tomar leite, vale o iogurte, vale vários lanchinhos. Mas com horários, não pode a criança ficar beliscando toda hora. Toda hora pega alguma coisa pra comer, mesmo a fruta. Então eu falei lá de deixar a fruta ao alcance da criança, mas ainda assim, tem que tomar cuidado pra na criança toda hora dar uma mordida na fruta. Porque isso vai atrapalhar a aceitação da próxima grande refeição. Então tem que ter bastante cuidado aí com os lanchinhos também. E criar realmente uma rotina e a criança saber, ter uma previsão. Ela sabe que daqui a um tempo vai ser a hora do jantar. Então ela vai conseguir esperar, né? Então as crianças precisam aprender essa espera. Pra elas é tudo muito imediato. Então se a gente não tem rotina, elas vão embolando tudo. Então horários bem definidos pras refeições, certo? E aí a dica que vem junto com isso também é o de não fazer substituições. Isso começa, gente, por volta de um aninho. Com um aninho os pais acham que a criança vai comer mais. Então ela vai crescendo e a porção de comida que ela come vai ser maior. Mas na verdade acontece o inverso. A criança ela diminui a aceitação alimentar. Porque ela desacelera no ganho de peso e no crescimento. Então no primeiro semestre a criança ganha muito peso. No segundo semestre a criança ganha bastante em estatura. E geralmente com um ano ela já triplicou o peso de nascimento. Então os bebês eles nascem, vamos lá, com uma média de 3 quilos. Com um ano eles pesam em torno de 9 a 11 quilos. Então é 3 vezes mais o peso. Eles ganham muito peso nesse primeiro ano de vida. Mas isso muda. Tanto que de 1 a 2 anos a curva de crescimento ela já vai desacelerando mesmo. Então nessa fase, na verdade, a criança ela diminui a aceitação alimentar. Muitas vezes a criança comia um pratinho lá bem cheio e de repente não tá comendo mais tudo aquilo. O que os pais fazem? Insistem em aumentar a fórmula. Dá mais leite, né? Ou põe mais no peito pro bebê que amamenta. E aí, gente, não façam isso. Não substituam. Na verdade a criança ela tem regulação de saciedade. Ela não come por gula. Ela come enquanto ela está com fome. Então se ela comeu lá uma quantidade de comida no almoço e não quer mais, tá tudo bem. Não precisa dar uma mamadeira, um iogurte, um lanchinho pra completar aquela refeição. Não. A próxima refeição vai ser lá no lanchinho da tarde daqui a 3, 4 horas. Ou só o jantar depois. Então, não façam esse tipo de substituição. Não substitui o jantar por leite. Não substitui o almoço por alimentos açucarados, processados. E a criança cria vícios, né? Então, se ela sabe que se ela não comeu o almoço, ela vai ganhar uma mamadeira, uma criança que está muito habituada a leite, por exemplo, ela vai se recusar ao almoço porque ela quer o leite. Se ela sabe que ela vai ganhar lá o iogurte docinho, ela vai recusar o almoço porque ela quer o iogurte. Então, é um péssimo hábito e super difícil de tirar. Por favor, não criem esse hábito das substituições nas crianças, né? E por último, é uma coisa que eu adoro. Eu não tenho filhos ainda, então ainda não vivi essa experiência. Mas eu sempre indico pros pais inserirem a criança na rotina da compra e preparo dos alimentos. Criança curiosa, gente. Criança adora se sentir útil, né? Então, eles gostam de participar. E tem muita coisa que a criança pode fazer. Você pode levar na feira ou no mercado pra escolher as frutas e verduras. Você pode pedir pra criança ali de 6, 7 anos lavar as folhas, lavar os legumes, né? Pode junto lá, vai bater um bolo, vamos bater junto, vamos fazer, descasca a banana, faz... E aí, as crianças, elas têm um interesse maior, montar a mesa. Então, levar os pratos pra mesa, tirar a mesa, montar lá com a toalha. As crianças adoram isso. Então, inserir a criança na rotina da alimentação da família, além de ocupar a criança, né? Que é uma coisa legal, ainda mais agora que as crianças estão em casa o tempo todo. Ajuda muito a criança a ter uma aceitação melhor dos alimentos, tá bom? Então, é isso. Espero que essas dicas ajudem vocês. Se gostaram, gostarem. Compartirem esse vídeo, comentem. Que vão sugerindo aí outros temas que eu vou sempre trazendo conteúdos pra vocês, tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto